Programa Nacional de Agricultura Familiar em destaque no mercado financeiro de hoje com Samy Dana. Boa tarde, Samy. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Caniato. Boa tarde a todos. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, vai disponibilizar mais de 60 bilhões de reais para o Plano Safra. Quem traz as informações é a nossa Camila Yunis. Camila, seja bem-vinda. Quais são as notícias, imagino que bem recebidas, pelo menos pelo setor de interesse, o agro? Oi, Samy. Ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no mercado financeiro. Recebem com um otimismo muito grande, porque tem aumentado essa demanda pelo crédito no setor do agronegócio. Inclusive, essa é uma das justificativas para essa organização. O governo, então, ele vai reforçar essas linhas de créditos. O Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, como você bem destacou, ele vai receber 6 bilhões e 54 milhões de reais. E houve um aumento nesse sentido, viu, Samy? Esse aumento é de 12%. Antes era 53,6 bilhões de reais e, portanto, agora 60 bilhões de reais. A maior parte desses recursos, Samy, cerca de 4 bilhões e 74 milhões, eles são recursos orçamentários alocados para o Plano Safra. E o restante desses recursos, eles serão oriundos de bancos federais. Então, a expectativa é positiva para o produtor rural, o produtor familiar. Inclusive, a expectativa do governo é que esses empréstimos, na verdade, esses financiamentos que são concedidos, eles não sejam interrompidos, sobretudo agora nesse momento, que é o momento do plantio da safra. Então, expectativa positiva com esse financiamento, com essa possibilidade de aumento para o Plano Safra, que é muito importante para o produtor agrícola, Samy. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no mercado financeiro e até a próxima. Vamos dar uma olhadinha agora como está se comportando o Ibovespa. O Ibovespa teve 7 altas, ontem fechou em queda, mas hoje já recuperou, já está todo mundo animado, uma fortíssima alta, subindo bem mais que as bolsas americanas, subindo 1,78%, aos 111.669 pontos. O motivo são os balanços referentes ao segundo trimestre, que estão vindo com números animadores. Já moedas no mundo, a gente vai dar uma olhada agora, o dólar, que subiu bem ontem, cai. Cai e cai bem, cai 1,51%, sendo negociado por R$ 5,08. Já o euro, uma queda de 2,06% aos R$ 5,21. E o bitcoin, praticamente estável, uma alta de 0,15 aos 24.003 dólares. Vamos rodar os assuntos. Os ministros do STF aprovaram, na quarta-feira, como a gente noticiou, um aumento de 18% no orçamento do tribunal para 2023. No total, foi aprovado R$ 850 milhões para os magistrados e servidores do Supremo. Com isso, os ministros terão vencimentos que ultrapassarão os R$ 46 mil. Mas quanto isso vai custar para a economia do país? O economista Leonardo Siqueira explica o que acontecerá nas contas públicas do próximo ano. Sobre esse aumento do STF, basta a gente olhar o contexto aí do Brasil, né? Um país que tem 9% de desemprego, crescimento aí de 0,92% nos últimos três anos, inflação de 10%, dívida elevada, não faz muito sentido a gente lutar aí por um aumento de 18% em justamente quem é já a elite do funcionalismo público. Então, o que acontece é que quando você dá esse aumento de R$ 39 mil para R$ 46 mil, 18%, você tem um efeito cascata muito grande. Por quê? Porque diversas carreiras aí do funcionalismo público têm o salário atrelado ao dos ministros do STF, né? Então, juiz, desembargador, promotor, né? Quando você dá um aumento para quem já está no teto constitucional, o que acontece é que você vai ter um efeito cascata. Eu calculei quanto é esse valor. Esse valor vai ser de aproximadamente R$ 5 bilhões aí por ano. Então, você vai ter um gasto adicional do governo que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a segurança. E agora a gente vai estar indo com folha de pagamento a mais para quem já recebe o teto aí da constituição aí dos servidores públicos, tá? Então, esse aumento não faz o menor sentido quando a gente tem o Brasil na situação que está, enfrentando o Covid, o mundo na situação que está, tá? Então, tem gente nas filas de hospital, no reino, tem gente passando fome e a gente dando aumento aí para a elite do funcionalismo público. É, nessa toada aí, R$ 5 bilhões, nessa conta do Léo Siqueira, anual. Mas já começou, agora já parlamentares também querem aumento, enfim. Começa a desenrolar o novelo. É complicado, muito complicado, principalmente na situação que o país se encontra crescendo pouco. Agora, 14 horas e 57 minutos. Outro assunto que envolveu os cofres do governo são os reajustes nos pisos salariais. No dia 5 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro aprovou a lei que dá aos enfermeiros o direito de ganhar, no mínimo, R$ 4.750,00. Além do cálculo do salário mínimo, de 70% para técnicos de enfermagem e de 50% para auxiliares e parteiras. O impacto na União é de cerca de mais de R$ 22 bilhões. E aí, o Leonardo Siqueira explica os riscos desses aumentos salariais nos cofres públicos e também para a sociedade. Pode rodar. É interessante aí que a gente está falando do piso salarial, no caso do piso dos enfermeiros. Bom, primeiro a gente precisa valorizar todas essas classes, os enfermeiros, profissionais da saúde, não só essa classe, mas como todos os trabalhadores brasileiros. A questão é que essa lei aí que aumentou o piso para R$ 4.750,00 é uma lei recheada de boas intenções, né? Você acredita que justamente, colocando na caneta ali que agora eles vão ganhar menos do que aquilo, eles vão ganhar R$ 4.750,00, as pessoas de fato vão ganhar isso do dia para a noite. Acontece que você tem uma série de consequências não intencionais. Por exemplo, quando você aumenta esse tipo de salário, você pressiona o custo dos hospitais, etc. E daí, se eles já estão no limite do orçamento, o que vai acontecer é que eles vão ter que fazer algumas demissões. E foi justamente o que aconteceu aí com uma notícia recente de um lar que teve que demitir alguns enfermeiros, porque justamente não tinha condições de pagar. Então, a lei é recheada de boas intenções, mas em muitos casos ela vai trazer o desemprego. Teve até o Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba que vai acionar o Ministério Público justamente por você ter uma série de demissões aí nos hospitais. Só que os hospitais não têm como marcar com esses custos do dia para a noite. Então, por isso que essa lei, recheada de boas intenções, ela vai trazer diversas consequências negativas. E agora, o Romário também, acho que se eu não me engano ele é relator de um projeto de lei aí, que é o aumento do piso dos fisioterapeutas. Então, a lei, de novo, ela tem boas intenções, mas ela vai causar uma série de consequências não intencionais. Por isso que eu sou a favor, sim, claro, de aumentar o emprego, a renda dessas classes, mas essas medidas não vão ajudar. Pelo contrário, elas vão só atrapalhar. A gente precisa tornar o ambiente de negócio mais simples, a gente precisa facilitar a vida do empreendedor, a gente precisa aumentar a produtividade das empresas. Aí sim, a gente vai conseguir, de fato, aumentar o emprego e a renda. Obrigado, Leonardo. De fato, não se trata de merecer ou não, ou que a profissão de enfermeiro, fisioterapeuta, seja menos importante que a de um jogador de futebol. A questão é que o salário está ligado, e tem que estar ligado, quanto a pessoa produz. O mercado financeiro de hoje vai chegando ao fim.